Como prometido, eu voltei com mais uma narração. Sábado a gente pode refletir um pouquinho mais, e mais a fundo. E hoje não é um poema, não é uma crônica, não é um conto, mas é um trecho de um livro, Vozes de Chernobyl, ou Vozes de Chernobyl, da escritura Svetlana Alexievich, História Oral do Desastre Nuclear. Por muitos anos, a Svetlana ficou conversando, entrevistando pessoas que sobreviveram a Chernobyl. E ela traz alguns relatos impactantes, emocionantes, tristes, é muito complicado. Por que eu estou trazendo isso hoje? Porque eu moro em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, estamos com bandeira preta novamente. Pelo descaso de muitos, também pela ocasião que não nos faz acreditar muitas vezes que isso está acontecendo. E a mesma coisa aconteceu com essas pessoas. O inimigo era invisível, nunca tinha acontecido algo parecido na humanidade. Imagina você ter que esvaziar uma cidade, dizer para as pessoas, você tem que ir embora porque sua casa está envenenada. Qualquer lugar que você tocar, você pode morrer por radiação, ninguém acreditava. Muitas pessoas, inclusive, depois voltavam para a zona proibida e ficaram lá morando anos porque não acreditavam naquelas histórias. É muito difícil a gente acreditar naquilo que a gente não enxerga, não é? Por isso eu vou te contar aqui, eu resumi em alguns trechos da entrevista, a entrevista que ela fez com a esposa do bombeiro, que é um dos casos mais tristes relatados aqui. Foi em entrevista com a Ludmila Ignatchenko, esposa do bombeiro falecido Vasily Ignatchenko. Se você é frágil, se você acha que, de repente, não vai conseguir suportar essa história, melhor você não ver, tá? É bem pesado. Vamos lá. Estávamos casados havia pouco tempo. Ainda andávamos na rua, de mãos dadas, mesmo quando entrávamos nas lojas. Sempre juntos. E eu dizia pra ele, eu te amo. Mas eu não sabia, eu nem imaginava o quanto eu amava. Vivíamos numa residência na unidade dos bombeiros, no segundo andar. Ali viviam também três famílias jovens e a cozinha era comunal. Embaixo, no primeiro andar, guardávamos os carros. Os carros vermelhos do corpo de bombeiros. Esse era o trabalho dele. Eu sempre sabia onde ele estava, o que se passava com ele. No meio da noite, naquele dia, eu ouvi um barulho. Gritos. Abri a janela, olhei. E ele me viu e disse fecha a persiana, vá se deitar. Há um incêndio na central e volto logo. A explosão, propriamente, eu não vi. Apenas as chamas, que iluminavam tudo, o céu inteiro. Chamas altíssimas, fuligem, um calor terrível. E ele não voltava. A fuligem se devia à ardência do betume. O teto da central estava coberto por asfalto. As pessoas andavam sobre o teto como se fosse resina. Quando depois ele me contou. Sete horas. Às sete horas, me avisaram que ele estava no hospital. Corri até lá, mas havia um cordão de policiais em torno do prédio e ninguém passava. As ambulâncias chegavam e partiam. Os policiais gritavam. Os carros estão cheios de radiação. Não se aproximem. Eu não era a única. Todas as mulheres cujos maridos estavam na central naquela noite tiveram correndo. Todas. Quando vi saltar de um carro uma conhecida que trabalhava como médica no hospital, eu corri e a segurei pelo jaleco. Me deixe entrar. Eu não posso. Eu não posso. Ele está muito mal. Todos estão muito mal. Agarrei-a com força. Eu só quero ver o meu marido. Por favor. Tá bem. Vamos correr, mas só por quinze, vinte minutos. Eu o vi. Ele estava todo inchado, inflamado. Os olhos quase não apareciam. Perguntei para o meu marido. Pacienca, o que é que eu faço? Vai embora daqui. Vai embora. Você vai ter um filho. Eu estava grávida. Mas como eu podia deixá-lo? E ele suplicava. Vai embora. Salve a criança. Pelo rádio, éramos advertidos da necessidade de evacuar a cidade dentro de três a cinco dias. E que levássemos conosco agasalhos e roupas esportivas. Queríamos viver em bosques. Em barracas. E as pessoas chegaram a se alegrar. Vamos à natureza. Vamos comemorar o feriado de primeiro de maio. Uhul! Algo incomum. Prepararam carnes assadas. Compraram vinho. Levaram violões, toca-fitas. Adoráveis festas de maio. Só as mulheres que tiveram os maridos vitimados choraram. O meu marido começou a mudar. Cada dia eu via nele uma pessoa diferente. As queimaduras saíam pra fora. Na boca, na língua, nas maçãs do rosto. No início eram pequenas chagas. E depois iam crescendo. As mucosas caíam em camadas. Como películas brancas. A cor do rosto, a cor do corpo. Era azulada, avermelhada, cinza escuro. No entanto, tudo nele era tão meu. Tão querido. É impossível contar. É impossível escrever. O que salvava era que tudo acontecia de maneira instantânea. De forma que não dava tempo pra pensar. Não dava tempo nem pra chorar. O processo clínico de uma doença aguda do tipo radioativo dura 14 dias. No décimo quarto, o doente morre. Ele evacuava 25, 30 vezes por dia com sangue e mucosidade. A sua pele começava a rachar nas mãos e nos pés. O corpo ficou coberto de forúnculos. Quando ele virava a cabeça, caíam chumaços de cabelo sobre o travesseiro. E tudo isso era tão meu, tão querido. Eu tentava até gracejar. É mais cômodo, meu amor. Assim você não precisa mais de pente. Nenhum médico sabia que à noite eu dormia com ele na cama hiperbárica. Nem lhes passava pela cabeça. As enfermeiras consentiam. No início, queriam me convencer. Você é jovem. O que que tá inventando? Isso já não é mais um homem. Ele é um reator nuclear. Vão queimar os dois. Mas eu corri atrás delas como um cachorrinho. Eu ficava uma hora no pé delas, atrás da porta, pedindo, implorando. E finalmente elas diziam. Oh, diabo, você não é normal. Por fim, a última coisa. Lembro disso em fragmentos. Tudo se desvanece. À noite, sentei-me na cabeceira ao lado da cama dele. Às oito da manhã eu falei. Pacienka, eu vou sair no estante. Vou descansar um pouquinho. Ele abriu, fechou os olhos e então me soltou. Assim que cheguei no hotel, no meu quarto, deitei no chão porque era impossível deitar na cama. O meu corpo todo doía. Mas logo uma enfermeira auxiliar bateu na porta. Vá, corra. Ele tá te chamando feito um louco. Mas dessa manhã, Tânia Kiberkov havia me suplicado. Venha comigo ao cemitério. Sem você eu não vou conseguir. Aquela manhã, estava enterrando o marido dela. Vitya Kiberkov. E também Valodya Pavitch. Nós éramos muito amigos do casal. Vivíamos como uma família. Um dia antes da explosão, nos fotografaram juntos na residência dos bombeiros, onde morávamos. Como eles eram bonitos, nossos maridos, e alegres. O último dia daquela vida, antes de Chernobyl. Como nós éramos felizes. Ao voltar do cemitério, eu chamei logo a enfermeira. Como é que ele tá? Morreu há 15 minutos. Como? Eu estive com ele a noite toda. Só me afastei por três horas. Apoiei-me pela janela e gritei. Por quê? Por quê? Olhei pro céu e gritei. Todos no hotel o ouviram. Tinha medo de se aproximar de mim. Então me recompus e pensei. É a última vez que eu verei. Vou vê-lo. Desci a escada. Tô tropeçando. E ele ainda estava na câmera hiperbárica. Não o haviam levado. As últimas palavras dele foram... Líucia. Líucia entra. Acaba de partir agora mesmo. Tentou me acalmar a enfermeira. Ele suspirou e silenciou. Assim que cheguei em casa, adormeci profundamente. Entrei e desmoronei na cama. Eu dormi três dias e ninguém conseguia me acordar. Chamaram o pronto-socorro. O médico disse. Não. Ela não morreu. Ela vai acordar. É uma espécie de sono terrível. Depois de dois meses, voltei a Moscou. Da estação de trem para o cemitério para vê-lo. E ali, no cemitério, começaram as contrações. Dei à luz ali mesmo. Com a mesma médica. Ela tinha me dito. Vem fazer o parto conosco. E para onde mais eu iria, né? Dei à luz duas semanas antes do previsto. E mostraram. Era uma menina. Natachenka. Papai deu o nome de Natachenka, eu disse. Pelo aspecto, parecia um bebê saudável. Assim, nos perninhas. Mas tinha cirrose. Depois de quatro horas, me disseram que ela tinha morrido. Me falaram de novo. Nós não vamos te dar o corpo dela. Como é que não vão dar o corpo dela? Sou eu que não darei a vocês. Vocês querem tomar minha filha para a ciência? Pois eu odeio a ciência. Eu odeio. A sua ciência já levou o meu marido. E agora, quer mais? Não darei. E eu mesma enterrarei ao lado dele. Eu não consigo dizer o que eu quero. Nem com palavras. Depois do ataque do coração, eu não posso gritar, nem chorar. Mas eu quero. Eu quero que saiba. Ainda não confessei a ninguém. Quando me recusei a entregar a minha filhinha. Nossa filhinha. Então, trouxeram uma caixinha de madeira. Aqui está ela. Eu olhei. Ela estava envolvida em panos. Ela jazinha envolta em panos. E então, eu chorei. Põe-o aos pés do meu marido. Digam que é a nossa Natachenka. Ali na tumba, não está escrito Natalia Iguchenko. Só o nome dele. Ela não teve nome. Não teve nada. Apenas alma. E foi ali que eu enterrei a sua alma. Sempre que venho ver, trago dois buquês. Um para ele. E um segundo. Eu ponho num cantinho para ela. Eu me arrasto de joelhos pela tumba. Sempre de joelhos. Eu a matei. Fui eu. Ela me salvou. A minha filhinha me salvou. Recebeu todo o impacto radioativo. Foi uma espécie de receptor desse impacto. Tão pequenininha. Uma bolinha. Ela me salvou. Como eu amava os dois. Será possível matar com amor? Com amor como esse? Porque andam juntos. Amor e morte. Estão sempre juntos, não é? Então, pode explicar? Alguém poderia me explicar? Eu me arrasto sobre a tumba de joelhos. Esse foi o relato de Ludmila Ignatchenko, esposa do bombeiro falecido, Vassily Ignatchenko. Vozes de Tchernobyl. Temos que cuidar. Nós estamos vivendo uma época sombria. Uma época de inimigo oculto. Em que, por vezes, a gente acaba esquecendo que temos uma obrigação coletiva de cuidarmos de nós mesmos e daqueles que estão ao nosso redor. Porque, de certa forma, somos, sim, bastante egoístas. Queremos viver. Queremos viver o presente, viver o momento. Porém, quando chegar a nossa vez, nós nos revoltaremos com aqueles que não estiverem fazendo a sua parte, não é? Muito triste isso. Muito triste.